Olá, minhas amigas e meus amigos. Eu vou cantar o hino 221, A Descida do Espírito Santo. Reunidos se encontravam os discípulos do Senhor. Com fervor eles esperavam de Deus o Consolador. Eis que um somo e de repente ecoar ouviu-se lá dos céus. Qual um vento veemente era Espírito de Deus. Línguas como de fogos viram em si mesmo então pousar. Sobre eles se repartirão fazendo-os a Deus louvar. Em linguagens diferentes começaram a manifestar. As grandezas excelentes que Deus Pai lhe fez provar. As promessas é feita a tantos quantos Deus nosso Pai chamar. Com fervor todos os seus santos devem os seus domos buscar. Seus homens aos seus filhos boas coisas sabem ofertar. Deus seja eternamente louvado. Amém.